Vai, 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 vai Valhão! Nos synchro e fronte Vamos vier Vai, vai, vai Vem, Reto, Vox, cari Vai, faz é Vai, faz é Vai, vai, vai Não, vou ver Vem, me De pé, navi Trai Tem uma Mas George Vai, давай Vem, vem Vem, vem продолж 51 Amen Vem E aí E é o meu filho A tua vida não me dá A tua vida não me dá A tua vida não me dá Falei como me disse que eu ganhei Eu não me deixo, não me deixo Eu não me deixo Eu não me deixo Eu não me deixo, eu não me deixo E aí Ele estava vando a Deus Ele estava vando Ele estava vando Ele estava vindo Para quem foi Vamos nisso Lá amigos Para que vocês podem ver O compromisso Terminou Ele está atubando Eu sei quem te destacar Eu sei que o outro claro Mas o outro caminho Olha o que ele diz Quer dizer Não sei se você O entri ao Ichim condemn Aiva vira no rito! Vei, como é, que não semasi! O que eu soube o que não se casou, se não se casou, Se não se casou e nem se casou, se não se casou! Eu sou tão bom, porque não se casou, não se casou! Se inscreva no canal.